Vem cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, o que que você acha da gente fazer uma trollagem com a mãe agora? Trollar com o quê? Então, o que que eu pensei? Você tá praticamente de férias, certo? Quase. Então, o que que eu pensei em fazer? Eu pensei em a gente fazer aqui, sei lá, alguma forma da mãe acreditar que você brigou ou xingou a professora. O quê? Sim. Você tá ligado que, tipo, mano, se isso acontecesse de verdade, a mãe iria te dar uma surra absurda. Sim, eu nunca vou fazer isso. Exatamente. Então essa é a minha ideia, a gente deixa ela muito brava. Bom, Gabriel, como a nossa mãe é um pouquinho desatualizada na questão de tecnologia, e, tipo, por ser uma pessoa mais velha, eu acho que se a gente fizer um e-mail fingindo ser da diretoria da escola, dizendo que você xingou a professora e mandar pra ela, eu tenho certeza que ela nem vai verificar, porque a nossa mãe acredita em tudo que ela vê na internet. E sempre que ela precisa baixar alguma coisa, abrir alguma coisa, fazer conta de alguma coisa, ela sempre pede a nossa ajuda. Porque, tipo assim, a nossa mãe, ela é antiga, tipo, ela já é um pouquinho velha, então ela não tá muito atualizada, tá ligado? Então eu acho, Gabriel, que se a gente fizer um e-mail fingindo ser da diretoria da escola, ela com certeza vai acreditar e nem vai verificar isso de verdade. Então, basicamente, essa é a minha ideia, Gabriel. A gente falar pra mãe, no caso, fazer um e-mail aqui no computador, dizendo que, tipo, você xingou a professora e tomou uma advertência e vai ter que estudar durante as suas férias inteiras. Ó, hoje eu tenho que ajudar a sua traje. Só que se eu apanhar... Não, você não vai apanhar, eu não vou deixar ela bater em você. Tá bom, então bora. Bora? Bora. Bom, gente, já que o Gabriel topou, vamos começar mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, hoje a gente tá aqui pra fazer uma trollagem com a nossa mãe, que, inclusive, eu tô pensando em já fazer um tempinho. A gente já fez uma vez, só que eu acho que dessa vez vai ficar um pouquinho mais real, porque, tipo, a da última vez foi a gente trollando o Gabriel, dizendo que ele tomou advertência, tá ligado? Dessa vez agora, a gente realmente vai fazer a nossa mãe acreditar que ele foi, não expulso, mas tomou advertência e, tipo, suspenso da escola. Só que pra isso, Gabriel, a gente vai precisar, tipo, ser muito profissional escrevendo um e-mail. E logo depois que a gente mandar esse e-mail, eu vou lá pegar o celular da minha mãe, que ela nem mexe muito, e mostrar o e-mail pra ela. E você vai ter que ficar no teu quartinho como se nada tivesse acontecido. Só que aí que tá o porém, Gabriel. Quando ela chegar e falar do e-mail, você não vai falar, tipo, ó, não, isso não aconteceu. Você vai falar, é, eu realmente xinguei a professora porque ela não tava me ensinando bem, pô, eu não gosto dela, eu quero sair da escola, beleza? Tem que ser revoltado. Mas fica tranquilo que eu não vou deixar ela bater em você, tá? Tá, mãe. Então bora escrever só um pouquinho, só um pouquinho. Então tá, gente, vamos começar a escrever esse e-mail. Eu acho que o e-mail da nossa mãe é lucybressan.com, né? Eu acho que é. Eu acho que é assim. Bom, vamos verificar aqui. Antes de mais nada, velho, eu quero pedir pra todo mundo clicar demais no gostei, porque, gente, esse vídeo aqui merece muito like, porque o Gabriel, inclusive, tá, né, Gabriel, tá correndo o risco de morte, mano? Verdade. Mas vai ficar tranquilo que eu sou a senhora mais velha, não vai deixar nada acontecer. Então tá, qual que vai ser o assunto desse e-mail, Gabriel? Hum... Não, eu acho que é melhor a gente colocar o nome da escola. Ou, tipo assim, na verdade, secretaria da escola alto padrão. É o Diretoria. Diretoria, ótimo. É, Diretoria, escola... Colégio, colégio. Colégio, beleza. Tá, como é que a gente... É, vamos fazer o seguinte, Gabriel. Então, é, olá, 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 senhores pais, senhores pais, é... Venho comunicar pra... Venho comunicar a vocês. Nós, nós da escola alto padrão, viemos através deste e-mail... Comunicar... Comunicar que o aluno Kleber Gabriel... Está com comportamentos agressivos. Está com comportamentos agressivos, mandou muito. Então ficou no vácuo aí, né? Na última aula, o aluno, o aluno ofendeu... Verbalmente. Verbalmente, caramba, Gabriel. Verbalmente e fisicamente. Como se fosse batido na nossa... Fisicamente, a professora Juliana de Filosofia. Beleza. O aluno Kleber tomou uma suspensão de duas semanas após esse ato. E terá que vir estudar durante as férias inteiras. 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 Pedimos que os senhores pais venham até a escola para... Discutirmos. Para discutirmos... Sobre o assunto citado. Discutirmos sobre o assunto citado. Desde já, agradeço. Pois? ATT Diretoria Colégio. Ponto. Nossa. Posso enviar? Vai, vai, vai. Enviado. Foi. Nossa, ele ficou perfeito, Gabriel. Ficou maravilhoso, mano. Vixe, Gabriel. Ficou perfeito o e-mail, mano. Relaxa. Eu não vou deixar ela te bater, mas ela provavelmente vai ficar louca com você. Vai. Faz o seguinte, então. Vai lá para o seu quarto. Pega o seu cubo mágico. Finge que não tem nada acontecendo de ruim. E eu vou lá pedir para ela ver o e-mail dela, sei lá. E aí a gente se encontra depois, tá bom? Vídeo. Gente, o Gabriel, pelo jeito, ficou com medo dessa tolagem. Mas é tudo para vocês. É tudo para o entretenimento. É tudo para vocês, pelo menos, rirem um pouquinho. Então, por favor, velho. Deixa o like nesse vídeo aqui que merece pra caramba. Pelo menos 100 mil likes. Vai, eu sei que merece. Também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Gente, já já a gente está indo para os Estados Unidos. Eu e meu irmãozinho. E você não pode perder essa viagem que vai ser incrível demais. A gente vai fazer muita coisa legal. Só eu e meu irmãozinho desbravando os Estados Unidos. Vai ter noção disso? Então se inscreve no canal para você não perder. E agora sem mais enrolação, vamos lá, velho. Hoje eu quero deixar a minha mãe de cabelos para o alto. Nossa, que estranho. Tipo, macacos me mordam. Enfim, vamos lá. Paty, licença. Oi. Preciso dar sua ajuda mais uma vez. Uma trollagem. Aju. Eu já vou te entregar aqui. Ah. Olha, eu preciso dar sua ajuda. Eu fiz um atalógico com o Gabriel mais uma vez falando que ele foi suspenso da escola por duas semanas. Você fez um e-mail. Você falou para ele que ele está suspenso? Não, fala baixo. Eu fiz um e-mail com ele para a mãe dizendo que ele foi suspenso da escola por duas semanas por agredir a professora fisicamente e verbalmente, tá? E aí... O corpo? Aham, aham. Só que assim, eu preciso... Só que assim, você tem que... Eu não posso chegar e pegar o celular da mãe gravando e mostrar o e-mail para ela porque ela vai ser suspeito. Então você tem que fazer isso. Você tem que pegar o celular da mãe, mostrar, ou falar, mãe, a escola mandou um e-mail para você falando do Gabriel, você lê o e-mail para ela. Abre o e-mail dela no celular dela e lê para ela o e-mail, tá? Se eu falar que a escola me mandou uma mensagem avisando que ele mandou um e-mail... Isso, isso. Aí ela abre o e-mail. Porque eles mandam mensagem para a gente avisando sempre das coisas, né? O problema é que ela não pode ver que foi eu que mandei o e-mail, tá bom? Tá, mas está com o teu e-mail no celular dela? Não, é. Está com o meu e-mail. Por isso que eu estou falando. Você fala assim, mãe. Fala assim, mãe. A escola me mandou... Ah, não deixar ela ver. Isso. Fala assim. Aí fala assim, mãe, a escola me mandou uma mensagem dizendo que tem um e-mail. Presta o seu celular para eu ver. Aí você pega e lê para ela. Tá. Não, não vamos deixar ele sorrar. Tá bom? Tá bom. É, mas a escola me mandou uma mensagem que eu mandou uma mensagem. Perfeito. Perfeito, gente. Aqui vai estar perfeito para escutar. Aí você vê que eu estou com medo de ficar sozinho aqui. Tá. E aí você vê que eu estou com medo de ficar sozinho aqui. E aí você vê que eu estou com medo de ficar sozinho aqui. Agrediu fisicamente e perguntei a professora. Gabriel, segura as pontas. Não ria. Não ria. Gabriel! 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 O que significa isso? O que? O que significa o e-mail que eu recebi agora? E-mail. Que e-mail, Gabriel? Dizendo que você agrediu uma professora. Como é que é, Patrícia? Eu perdi uma verbalmente e fisicamente com você. Ah, mamãe, eu perguntei a professora também. Isso vai ficar me chamando minha atenção. O que? Uh, não. Você está gozando da minha cara. Senta aí que eu quero falar com você. Senta direito e me explica essa história. História é... Como assim você agrediu fisicamente? Eu não estou entendendo. Como assim? Eu não caio minha ficha ainda. Não, porra, eu... O que? Não, na verdade é brincadeira. Como assim empurrou a professora, Gabriel? Como assim empurrou a professora? Explica essa história para mim, porque eu não... Ó, explica essa história para mim. O que que aconteceu? Vamos, Gabriel. Eu estou perguntando para você. O que que aconteceu? E ele fica arrependendo ainda. Eu estou... Gabriel, eu estou sendo chamada na tua escola para que eles falaram que... Ai, meu Deus, como que é mesmo que aconteceu? Que ele agrediu verbalmente e fisicamente as pessoas. Que você está suspenso por uma semana de... Ele vai ter uma advertência e no período das férias ele vai ficar estudando. O que que é isso, Gabriel? O que que é isso? O que que a gente sempre conversa com você? O que que eu sempre peço para você, Gabriel? A mãe não dá a mentira. Respeitar os mais velhos, respeitar os professores. Meu Deus do céu, o que que é isso? Cara, é... Meu Deus, você quando era pequeno, você só tinha elogios na tua escola. Agora, depois de grande, Gabriel. Vamos começar a me chamar na escola porque você agrediu a professora. Cara, o que você vai fazer? Cadê aquela barra? Cadê aquela barra? Cadê aquela barra que eu vou botar? Cadê aquela barra que eu vou botar? Não sei, Maria. Não, não, não. Não, não, eu vou botar o que eu vou botar. Ela vai cortar outra varinha, mas ela não está bem aqui. Calma, 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 calma. Calma, mãe, calma, é toragem. Calma, eu estou gravando, eu estou gravando, mãe. Calma. Ai, meu Deus do céu, o quadro eu punhei. Caralho. Mãe, eu não sabia de nada, eu juro. Como que eu recebi o bilhete da escola, então, se você está gravando? Foi eu que mandei o e-mail, mãe. Foi a Patrícia que deu para você junto para você não molhar o e-mail, porque foi eu que mandei. Ai, ai. Olha isso aqui, velho. Deixa eu tirar a minha mão. Cara, mas olha, eu não tiro a razão da mãe, João. Olha isso aqui, Patrícia. Imagina bater que surpresa a professora. Eu ia bater mesmo, cara. Porque se eu tivesse agredido um professor... Tudo que eu ensinei para vocês é respeito com as pessoas. A gente tem que respeitar independente se a pessoa está errada ou não. É mentira, mãe. Vai começar a dar um sermão no Gabriel aqui. Bom, deixa eu deixar essas linhas lá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, é claro, clica muito no botão do like. Essa atuagem foi muito boa, então se inscreve também no canal, porque é vídeo novo todo dia. Te amo, viu, mãe? Agora você pode ficar dando conta do sorte, Gabriel, tá indo bem na escola. Vai vendo, gente. É isso, gente. Tamo junto. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau.